Aviso! O Balada de Nárnia contém conteúdo adulto, portanto, não é recomendável para menores de 18 anos e pessoas sensíveis a esse conteúdo. E você conhece as Baladas de Nárnia? Não tem paragem de me empurrar! Ai, cuidado! Outra vez do lado de cá, bem-vindos ao podcast Baladas de Nárnia, um podcast dedicado a analisar as crônicas de Nárnia e as suas adaptações. Eu sou o Gabriel Martins, sou o seu host nesse episódio, e eu estou tal qual a minha figurinha do Sr. Castor, logo o Sr. Croquete, chocado e passado com essa série da BBC. Quem pegou a referência, pegou. E eu estou acompanhado de Joano Gentil, nosso co-host. E eu acordei hoje como o Castor Croquete que não consegue se levantar sozinho. Eu amo que eles só vão pegar a referência do Croquete mais pra frente, mas fica aí o aviso aí, pra vocês ficarem atentos. Não é fácil ser um Castor nessa série, gente. Vocês vão entender depois. A gente está aqui também com o Felipe Cavalcante. Oi, oi, gente. Eu também estou aqui disfarçado de croquete. Enquanto, infelizmente, eu como batatas de verdade. Meu Deus. A gente está também aqui com a Maísa, mas não é do SBT. Oi. Não, né? Não rompi meu contrato com o Silvio Santos. Estou esperando o meu contrato com o Silvio Santos. E eu estou completamente em slow motion. Amiga, tu quer ser contratada com o Silvio Santos? Realmente. Você tem certeza que você quer ser contratada pelo Silvio Santos nesse momento? Olha, não. Eu estou precisando do dinheiro. Se ele quiser patrocinar o Baladas, ele pode botar um Jequiti aqui, onde deixa. Exatamente. Esse é só o plano. Levar o Baladas pra outras mídias e fazer ele famoso. Jequiti, 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 Jequiti. E você, Luana? O que é que fala? Eu digo que minha maquiagem me deixa mais parecida com o Patatio Patatado que com uma rainha, mas está tudo bem, né? Eu não sei quem está pior representada. Se é a Luana como o Jadis ou se é a Jorane como o Sr. Castor nessa série. Olha, eu acho um absurdo. Os efeitos são incríveis. Melhor do que os Vingadores Ultimato, eu diria. Opiniões polêmicas. Opiniões polêmicas. Primeiro, a breve sinopse e as técnicas da série. Desculpa, Gabriel. Perdão. Júlia, deixa essa última fala minha e volta aqui pro Gabriel. Eu ia dizer, não. Eu ia fazer uma piada só. Mas pode pular. Não. Piada, ué. Faça piada. Não, eu ia dizer piada. Piada. Agora tem expectativas na piada. Nem vai ser tão engraçado assim. Tá, mas eu vou dizer igual. Sumiu. Nossa, que engraçada. Morri de rir. Eu ia dizer. A Luísa tá pistando. Eu ia dizer. Ô, querido. Quem? Tá, eu vou fazer uma piada de novo. Não é uma piada, é um comentário. Por isso que não vai ser engraçado. Agora já perdi toda a graça. Mas enfim. Eu ia dizer que a série é ainda melhor do que a adaptação da Fox. Lá do terceiro filme. Olha, agora eu fiquei na dúvida. Difícil decisão, sabe? Muito difícil essa decisão. Eu vou deixar a minha opinião pra quando a gente falar sobre o filme da Fox. Fica um teaser aí pro que vem aí. Eu gosto que eu vou estar no próximo episódio da Fox. Então já tem uma pessoa aí que com um lugar de fala. Aslan Slow Motion ou Névoa Verde? Fica a polêmica reservada para o futuro. Aslan Slow Motion, muito melhor. Só queria dizer. Olha, não sei. Não sou capaz de opinar. Bom, pessoal. Brincadeiras à parte. A gente agora vai começar o episódio. Trazendo algumas informações técnicas e curiosidades da série para vocês. As Crônicas de Névoa Verde foi uma série de televisão. Ela foi produzida pela BBC Britânica. E ela foi ao ar de 13 de novembro de 1988 a 23 de dezembro de 1990. E é baseada em quatro dos sete livros das séries Crônicas de Náin, do C.S. Lewis. A primeira série que foi ao ar foi O Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa. E é o que a gente vai comentar hoje, em 1988. A segunda temporada foi ao ar como O Príncipe Casper e a Viagem do Peregrino da Alvorada, em 1989. Né, eles juntaram tudo numa temporada só, os dois minutos. E a terceira série foi ao ar, que foi ao ar, foi A Cadeira de Prata, em 1990. A primeira temporada, ela contou com seis episódios de 25 a 30 minutos ali. Facinho de maratonar. Maratona num dia só? Praticamente um Senhor dos Anéis com baixa produção. É mais ou menos isso, sim. É o exemplo. Nossa, gente, vocês sabem que tem um filme animado do Senhor dos Anéis, né? Quem? Tem um filme animado do Senhor dos Anéis. Meu Deus, eu não sabia. É, da mesma época do filme animado do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e os dois não são muito bons, não. Gente, que comedy. Vale lembrar que essa adaptação da BBC é a segunda desse livro, do Leão, a Feiticeira. Sendo que a primeira é a animação do canal da CBS. E que foi ao ar no mesmo ano, só que uns meses antes. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi dirigido por Marilyn Fox, enquanto o Príncipe Cáspio, a Viagem do Peregrino da Alvorada e Cadeira de Prata foram dirigidos por Alex Kirby. E um spoiler da vida aí, essa gente aí nunca fez mais nada relevante na vida. Triste. Ou seja, um spoiler da vida deles foi essa série. Espero que tenha dado dinheiro. Ah, eu também espero. Tenha pagado o aluguel, pelo menos por uns meses. Ah, não. Por mim, espero que morram pobres, de fome. Meu Deus. Meu Deus. Adoro que Luana, ela está a nossa versão. Como pode inventar o nome de Agressi Luana, que hoje eu entendi? Adorei. Ela está pistoulu. 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 Gente, não. É porque vocês não caíram no meio da chamada e tiveram que continuar assistindo isso sozinha, entendeu? É uma recomendação. Uma recomendação para os ouvintes. Se você quiser olhar essa série, assista com companhia para você poder rir e se divertir. Se você olhar sozinho, você talvez não saia positivamente depois dessa experiência. Mas ela vale pelo menos. Exatamente. Traumático. Eu sei que no nosso grupo essa série rendeu bastante memes. Bastante memes. Então a gente recomendou também. Rendeu figurinhas também. Do WhatsApp. Vale a pena ver a série só para fazer o pack de figurinhas. Ela me rendeu boas lembranças. Inclusive, eu acho que o Gabriel poderia estar compartilhando com os nossos ouvintes o pack de figurinhas que ele fez para o WhatsApp. Se tiver aderência aí, pode lançar uma campanha aos ouvintes que eu lanço. Apelo com o porto. Hashtag solta o pack. Gabriel. O que vocês acharam da direção e da produção da série no geral? Assim, como ninguém, nem os diretores, nem produtores fizeram algo de muito relevante depois dessa série, eu não consigo opinar. Ah, eu consigo. Deixa comigo. É o seguinte, a direção é uma grande porcaria e a produção foi paga com uma coxinha e um guaraná. É isso. direção de artes especiais. Direção de artes inexistentes. É isto. Direção de artes não vai estar existindo. Esqueceram. É mais ou menos isso. É bom lembrar que não foi uma coxinha Foi um Foi meia coxinha Não foi uma coxinha, foi um pedido de profete Foi Fishing Chips Sobre a direção e a produção da série Assim, mesmo que Se for pensar que é uma série de TV Normalmente tem Um budget menor E mesmo que é dos anos 90 e tal Mas ainda assim, essa série aqui Ela é bem abaixo do que era produzido na época Mas eu queria dar uma passadinha de pano Dá pra ver que essa série não teve um grande orçamento Nessa primeira temporada, pelo menos Mas nas próximas temporadas Que a gente vai comentar futuramente Dá uma melhorada um pouco Principalmente na terceira temporada, que é a temporada de Cadeira de Prata E eles investem um pouco mais Nos animatronics e não tem mais Essa coisa bizarra que a gente vai comentar Depois de ter uma animação dos animais 2D interagindo E o animatrônico Do Aslan também melhora bastante E até as atuações, quando troca de elenco A série, no caso Mas enfim, os novos protagonistas Eles são bem melhores, assim, atores No geral Mas, falando dessa temporada Eu diria que ela é bem Bem mal feita mesmo No geral É, basicamente o que ele disse A eles que não mereciam nem a coxinha e o Guaraná Era pra ser pão velho e água, né? Exatamente Olha, eu quero Eu quero muito chegar até o nosso último episódio Pra acompanhar a saga de Lu Acompanhando Nárnia da BBC Eu preciso disso para viver E a saga da Gil Eu preciso disso Com a Suzana Também Precisamos disso Eu realmente Eu compartilho da figura do Gabriel E eu acho bem engraçado Porque eu assisti um Eu sou obcecado por Jânia E eu vi um teleteatro da BBC Acho que do final dos anos 70 E considerando que essa série é de 88 Ou seja, tem quase uma década depois E é o mesmo estilo de gravação Não há dinamismo na forma como as cenas são dirigidas É basicamente uma câmera fixa Filmando o elenco Assim, quase como se fosse Eu estou falando teleteatro Não é exagerando É um teleteatro mesmo Assim, no máximo que você tem São alguns clothes, assim A câmera move pouquíssimo O cenário é reaproveitado De uma forma, às vezes Que fica um pouco na cara Tipo, no momento que as crianças Estão passando dentro da mansão Para poder fingir que é uma casa grande Eles gravam no mesmo corredor Em ângulos diferentes Para poder fingir que eles estão andando Você vê que tem um esforço Para poder eles aproveitarem O orçamento ao máximo Eu estou esculhambando aqui Mas eu ainda acho que Pelo menos a questão de cenário E direção de arte Houve um esforço Para trazer uma variedade Nas fantasias Nas roupas Nos utensílios Nos cenários Eu vejo que ali há um esforço Esse esforço se pagou? Não Não muito Não pagou muito não Mas houve um esforço Para mim foi O cúmulo da preguiça O cúmulo da preguiça Dava para ter feito coisa muito melhor Eles tinham só Eles literalmente tinham Um único set E eles gravaram tudo lá E não fizeram trabalho Nem de disfarçar Entendeu? Agora em defesa da produção Olha Olha Eu nunca achei que eu ia chegar Passando pano Meu bem Mas é que também Também é importante Acho que olhar Também o ponto De o que fazia sucesso Porque a BBC Ela é uma produção britânica O que realmente E também Essa foi uma produção Para a TV Me avisa Se eu estiver falando merda Mas E TV aberta Exatamente Não é TV paga Então tipo assim Qual seria os moldes Do programa Que faria sucesso Na TV aberta Será que se fosse Um negócio muito mais elaborado Ele atingiria Ou também Na minha concepção Talvez O que deve ter acontecido Já deveria ter saído Uns três programas Nesse mesmo sentido Para a TV aberta Eles só seguiram A linha daquilo Que deu certo Na minha cabeça Eu diria até que Essa série da BBC Ela é o Mutantes Caminhos do Coração Versão deles Eu quero retar Meu Deus De novo Eu amo O melhor Probeck Que podia ter jogado É isso Só faltou A primeira do sapão Cara Só faltou A cena da pisadeira E do sapão Aí fechado E vai ter Vai ter no futuro Né Mas assim É Eu que sou uma pessoa Que gosto muito De Doctor Who E gosto de Neil Gaiman Eu já Tinha uma ideia Mesmo antes De assistir a série Que eu já sabia Que ia ser um pouco atrás Porque Doctor Who Também é da BBC Né Produzido pela BBC E assim Se for fazer uma comparação Uma comparação Brasilhense Que não seja Com Caminhos do Coração Eu acho que Em nível de produção É como se eles estivessem Sempre na Sei lá Em novela manchete Até os anos 80 E daí tipo Só recentemente Que a BBC Tá com dinheiro E investindo dinheiro Nas produções Então tipo Só agora que chegou No nível globo Digamos assim É Porque tipo Se você for aí Atrás de episódios Antigos De Doctor Who Você vai ver Que realmente O orçamento Era baixíssimo E Doctor Who É bem ruim quanto? É bem ruim quanto Mas assim Star Trek Aí ordem Nessa casa aqui Quantos episódios Doctor Who Tem por temporada E quantos episódios Aqui só teve Seis episódios Então assim Era mais antes Ter cortado Para cinco episódios Cortado um pouco Do texto E ter injetado Mais dinheiro Na Distribuído melhor O orçamento Acho eu Porque eu acho Que o Doctor Who Consegue fazer Muito mais coisas Para segurar Uma temporada toda Concordo Não é desculpar mesmo Porque Até para quem Assistiu na época Até para quem Assistiu na época Deve ter sido O ódio tosco Gente Não é normal Aquilo ali não O texto de ter sido Para a TV Não quer dizer Grandes nada Está aí a própria Globo Que sempre fez As novelas Com os mesmos sets Com os mesmos Mesmos figurinos E mesmo assim Ninguém nunca percebeu Eu diria também Que por exemplo Comparar com Doctor Who Não seria muito Justo no caso Porque Doctor Who No caso seria O carro-chefe E Doctor Who Era como se fosse A novela das nove Para a BBC E essa série Ela passava tipo De tardezinha Seis horas da tarde É como se fosse Seis horas da tarde Olha aí Mas eu quero Apontar que Doctor Who Nem sempre foi Esse negócio Horário nobre Antes ele era Uma série de ciências Assim E eu comparo Doctor Who Com o que Para a gente É o Chapoinha colorado Porque tipo Seria o Chapoinha Porque assim No início Era uma série Educativa Então a verba Era muito Ruizinha É nível Aquela cena Do Star Trek Que eles estão lutando Com o cara Vestido de lagarto Foi aumentando Com o tempo Mas não significa Que ficou bom Bom Tanto que se você For lá Assistir a temporada Do dia 2005 A primeira do Revival Nossa Você vai ficar Chorar Porque né São pessoas Pintadas de azul Então assim A BBC nunca Tipo Foi dada A grandes investimentos Tanto que Tem uma Minissérie Do Neil Gaiman Que depois virou Livro dele Que é O Lugar Nenhum Que também Olha Se você for assistir Você vai ficar Chocado Com a A falta De investimento Que realmente Eles davam Essa coisa De ter grandes Investimentos Para TV De Anja 7 TGA É bom Surgiu agora Eu não posso comentar Muito Porque eu nunca Acompanhe muito Doctor Who Mas assim Você tem Por exemplo Assim Um Orgulho e Preconceito De 98 99 Que é tipo A adaptação Do livro Da Jenny Orson E assim Claro Ele não vai ter CGI Ele não vai ter Algumas Assim Mas Há um investimento Maciço ali Em aluguel de mansões Os figurinos De época As carruagens Como naquela época Não era como Você ter Como é CGI Para poder você Compensar Algumas coisas Então você tinha que Contratar vários figurantes Então Há um investimento É um investimento Em áreas diferentes Mas é um investimento E você vê que Naquela época Você em 98 Você já tinha Um grande investimento Então talvez Talvez Isso é especulando De uma pessoa Que não conhece Doctor Who Tão bem Mas justamente Talvez Porque eles consideram Que ser tosco Aspa Aspas aqui É parte da graça De Doctor Who É que justamente Eles não precisavam Desse investimento todo Porque Eu acho que Nessa época Já havia sim Um certo investimento Nas séries Eu acho que Não é nem a questão De ser tosco Eu acho que É a questão De ser para Criança Porque aí Se você Vamos admitir Toda vez que a gente Vê um negócio Para criança O pessoal Não faz esforço Eles realmente Tipo Ah Pega isso aí E Doctor Who É uma série De ficção científica Quem assiste isso Tipo Não é tipo Sei lá Pessoal que É criança É gente que Lasta de fantasia Então realmente Não vai ter um esforço Claro que Doctor Who Se tornou muito popular Como eu disse Virou Para mim Eu enxergo Como se fosse Chapolim colorado Do Da Do Do império britânico Porque tipo Ele viajava no tempo Tinha umas piadas Era engraçadinho Sempre reprisava Tipo É Agora que Que pegou um tratamento Assim mais sério Digando assim Mais sério Eu ia dizer também Que pega um pouco mal Para essa série Que só quatro anos Depois que teve Essa temporada Estava estreando Aqui no Brasil Castelo Rá-Tim-Bum Que dá uma Surra Em produção Pois é Porque partindo Da premissa Do que você disse João Se eles realmente Tentaram fazer Uma coisa legal Torna tudo ainda pior Porque se eles Não tentaram Tudo bem Então era para Ser tosco mesmo Mas se eles Se houve um investimento Eles realmente Tentaram fazer Uma coisa legal Então Nossa O tiro saiu muito Pela culatra Ficou muito ruim Amiga Não vejo Mas ficou plausível Sorry Eu vou te fazer Ficar com mais raiva ainda E eu vou pedir Até desculpa Com meu colega Roche Porque eu vou Queimar um pouquinho A pauta aqui Eu vou fazer Uma leitura Dos prêmios Que a série ganhou Amiga Vamos nós A série foi indicada Para um total De 14 prêmios Incluindo a indicação Para um Emmy Na categoria Programa Infantil De destaque Toma essa A série ganhou O prêmio Bafta De Best Video Lighting Gente A iluminação Parece uma coisa Que foi filmada Não tinha mais nada Não Eu nem Eu não sei Como é que ganhou Porque Gente Parece coisa Que tu vê Claramente Que é a luz De estúdio E quando eles Estão filmando Fora Parece que A iluminação Base de vela Eu acho Que esse era O único Programa infantil Concorrendo E daí ganhou De WA Eu acho Que eles olharam E disseram Nossa Como é iluminado Eles esforçaram Para deixar assim Aí segue Ela foi indicada Para melhor Programa infantil Como entretenimento Drama Mas não ganhou Que drama Nossa O drama da rainha Gente A edição da branca Estava toda Não Gente Eu chorei Na parte do Edmundo Sabe Ele me tocou Quando ele estava Falando consigo mesmo Refletindo Sobre suas ações Assim Fazendo referência A tua fala Na maquiagem Da rainha Pois pronto Você ia ganhar O melhor figurino E Essa De caramba Melhor Cameraman Caramba Caramba Como Eu não entendi Como é que eu sou indicado Para isso Ah tá Aquele cameraman Que foi pago Com pão duro e água Tá bom É porque ele sobreviveu Tadinho Ele sobreviveu Ele mereceu Ele foi pago Ele foi pago Não Esse prêmio Foi justamente Porque Os olhos dele Não queimaram Quando ele viu O resultado final Entendeu Só dele ter exportado Isso Já mereceu Eu queria levantar Um ponto Sobre isso É que por exemplo Em 90 também Eu acho que não tinha muito Ninguém se importava muito Com o programa infantil De premiação De premiação Por exemplo o Oscar De animação Nem existia ainda Então provavelmente Coisa de TV De criança também Provavelmente não tinha muito E que fosse indicado E só porque Essa era uma obra famosa E que foi Da BBC Sei lá Acabou ganhando Esses prêmios Assim Porque provavelmente Se esse orçamento Era pouco As outras obras De coisa infantil Dessa época Deviam ser Deve ser até piores Vamos falar do elenco Agora Que dizem que é o auge Que é o auge Da série É o elenco A melhor parte Vamos a eles Um por um Primeiro nós temos Richard Dempsey Como Pedro Pevenson Vocês Tem algo a dizer Sobre Pedro? O Patrick Dempsey Será? Pode ser E vale ressaltar Que ele parece Mais novo Ele parece mais novo Que o ator Que faz o Edmundo Isso é muito bizarro É parece Irmão Parece irmão Que bom Mas eu realmente Ficava um pouco Confuso no primeiro episódio Porque assim Eu vi o Edmundo falando Por que que o Pedro Tá falando a fala Da Edmundo? O que que o Pedro Tá se achar Lugana aí? Pera aí Ah não Ah não Nossa Enfim né Uma curiosidade Sobre esse ator Eu fui pegando Todos os atores Na pauta E todo mundo Que fez um trabalho Relevante Relevante Entre aspas Mas que a gente Provavelmente vai conhecer Ou vai lembrar de algum lugar Eu botei o que que ele fez Ali depois da sua série E o Pedro O único trabalho Relevante dele depois Foi um lacaio Sem nome Em Delta Neb Na quarta temporada Esse foi o auge dele É mais do que ele merece O lacaio número 2 O lacaio número 2 Delta Neb 20 anos depois Ele tá persistindo Ele teve Ele teve o privilégio De contrassenar Com a A Meg Smith Eu acho que já vale Acho que vai Realmente De asma Smith Eu acho que Ele já pode até Se aposentar Porque depois Desses dois Acho que nada mais Será que Será que ele foi Ficar com a Meg Smith E disse Ei Lembra de Narnia Você assistiu Dá pra descolar aí Um papel Se eu desmaio Na verdade Tem outra pessoa Que ele pode ter feito Contato aí Fica o teaser aí Que a gente já fala Sobre ela Mas temos também A Sofia Koch Que é a Suzana E O que vocês têm A dizer sobre ela Chata 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 Além de Ela conseguiu ser Mais sensual Do que a Suzana Do livro A Jill fica como Toda se revirando agora Quando diz A Suzana Meu Deus Mas é porque Realmente o roteiro A Jill tinha que estar aqui Pra falar mal Dessa Suzana Porque Sem condições Aliás Todas são sem condições Mas Nossa Ela conseguiu ser pior Do que o que Já tava ruim Sabe Já tava ruim Mas parece que piorou E é Não E nesse eu tenho que concordar Ela realmente Parece que ela tá falando Lendo todas as falas dela Tipo Ela é muito educadinha É o próprio meme Lá da Rita ali Falando Ai como ela é boazinha Né Ela é toda boazinha Me deu raiva É que nem A Júlia A Júlia Capuano falou Que provavelmente Se for as únicas Quatro crianças Que apareceram No dia do teste E acabou ficando Será que eu sou De produtor? Será? Não é possível Cara Assim Eu acho Que pelo menos A que A menina A Sophie Wilcox Wilcox Perdão Que faz a Lúcia Ela fala Como se ela estivesse Interpretando em peça infantil De colégio Fala Mas eu vejo Que ela tenta É sério Tipo assim Ela tava tentando cagar Só isso Porque Tem a mesma cara Pra tudo Aquela cara De quem tá com constipação Olha Naquela cena Que ela tá brigando Com o seu Thomas Ela Ela só tem o rosto Naturalmente engraçado Ela é uma pessoa Que você olha E dá vontade De rir só Entendeu? Mas por ela mesma Ela não tava tentando nada não Ela fez a mesma Sabe A Chrissy Stewart Em Crippúsculo Que faz a mesma cara E finge que é atuação Essa Lúcia Ela fica com a boca aberta Toda hora Tipo de espanto Os atores adultos Podem pegar Toda a escolha Mas eu acho que Criança Você tem que ter Um diretor Uma diretora Perdão Que é uma mulher No caso Tem que ter um diretor Que trabalhe No caso Uma diretora Que saiba Lidar com atores infantis Eu vou dar um exemplo aqui Harry Potter 1 e 2 Desculpa Ninguém é ali Fazer com esse serviço Que prestasse não Precisou um Alfonso Com a Aromba Quando ele bota Extrair alguma coisa No terceiro filme É Não discordo não É verdade E não dá pra nem Dar desculpa de dinheiro Porque tinha produção Milionária lá Podia contratar Um melhor diretor Eu acho que Pelo menos O ator Edmund A se sai melhor Do que todo mundo Porque pelo menos Ele me faz passar raiva Os outros me fazem Passar raiva Mas eles não deveriam Me fazer passar raiva Mas em Harry Potter Pelo menos os atores Tem uma química Você vê que eles tem química Que a amizade Surgiu dali Entendeu? Eles passam a mensagem Da amizade De união De que somos amigos E essas pessoas Esses atores milícipes Não passam mensagem nenhuma Não tem química nenhuma O mais velho Parece o mais novo O mais novo Parece o mais velho A que era pra ser inteligente É uma chata E a que era pra ser fofa É só engraçada Olha Assim Eu acho Que tem algumas cenas Que funcionam Eu vou dar um exemplo Quando eles chegam Pela primeira vez Atravessando o guarda-roupa Não a que a Lúcia A que a Lúcia tá sozinha A que tá todos os irmãos É uma cena meio macabra Porque assim Aquela hora Que eles Tá aquela neva Aquele cenário escuro Gente parece assim Eu tava esperando Direto do filme Do Fred Krueger Fred Krueger total Mas assim Eu acho que as crianças Entraram no set Pela primeira vez ali Porque elas realmente Passaram uma sensação Assim de medinho Na hora que elas atravessam O ator Realmente Eu acho que ele passa Ele quando tem que ser irritante Ele é irritantezinho Ele é nojentinho Eu acho que ele é o melhor Porque o Edmundo Sempre salva Só por isso Eu acho também Porque o Edmundo É um personagem Que é um pouco mais complexo Do que todos os outros Ele sempre tem Uma camadinha mais assim Que pode dar um Realmente Uma coisa assim Justamente A criança pode ser má E daí Eles gostam disso Tipo Posso fazer Menino Pelo amor de Deus Nós temos também A gente já falou Dos irmãos Pevenson E temos também O outro ícone Que é a Bárbara Keverman Que fez a feiticeira branca É tudo pra mim Essa mulher Ela faz A mulher Ela é um meme ambulante Né? E podemos dizer Que ela fez tudo Nessa série Né? Como assim? Mas eu ainda vou ter que Passar pano aqui Não, pode falar Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Filipe, explica aí Ela fez tudo O quê? Discorra, discorra Ela fez tudo Porque ela não fez Só a feiticeira branca Nessa série Ela interpretou A feiticeira branca Ela fez outros Os dois papéis Que eu não vou falar Porque É verdade Cuidar dos spoilers Porque Quando a gente for assistir Vocês Prestem atenção Prestem atenção Que vocês vão perceber Vocês vão perceber O jeitinho O Bárbara Keverman De atuar Muito claramente Outros personagens futuros Ela volta em todas as temporadas Fica o teaser aí Mas fazendo outros personagens Ok Mas assim Pra mim Ela atuou ali Como a prima pobre De Angelica Houston Em Convenção das Bruxas É fato demais, né? Gente Uma coisa que eu acho Interessante Na atuação Da Bárbara Keverman É o fato Que ela é extremamente Expressiva Então ela concentra Toda a ação dela No rosto dela Independente do que Tá acontecendo Pelo rosto dela Ela demonstra Claramente tudo Isso é legal Pro formato Que a BBC Filmou a série Mas É interessante Que é teatro Precisa dessa expressão Isso eu achei sensacional Mas ao mesmo tempo É extremamente caricato Porque a mulher Ela não consegue Ficar de boca fechada Eu vou ter que dar Uma passadinha de pano Aqui que eu falei Porque A gente fica muito acostumado Assim com a imagem Da Jades Do filme Interpretando a feiticeira Mas A Jades do livro Ela é muito mais Dramática E muito mais Eu diria até que A Bárbara Keverman Fez uma Jades Um pouco mais fiel A Jades do livro Mas obviamente A da Tilda Fica melhor Porque a Jades da Tilda Em si É uma feiticeira Com mais profundidade Um pouco melhor Do que a própria Feiticeira do livro Mas eu diria Que a Bárbara fez Meio que é O que era o papel Do livro E é exatamente isso Porque se você Leu o livro Você sabe Se você não sabe Volta no nosso episódio Lá sobre o livro Tá? Por favor Mas Que a gente consegue Dar essa variação Porque ela varia Muito de humor A Jades do livro Ela varia muito De humor Ela vai de carinho Ela surta E ela volta Para aquele carinho Na mesma hora E ela grita E sai correndo Exatamente E assim E dá pra ver Que essa atriz Ela deu conta De fazer essas Né Eu vou Não vou falar Não vou antecipar a pauta Mas Dá pra ver Que ela consegue Fazer essas variações Bem tranquila Pois é É por isso que novamente Eu vou bater a pauta A tecla aí Na questão da direção Porque eu acho Que tem horas Que ela tava me convencendo Eu realmente concordo contigo Foi uma pontuação excelente É Pontuar essa questão Do livro Porque ela realmente Foi fiel Que tá retratada no livro Só que aquela questão É um amigo diferente Faltou uma direção Pra poder chegar Pra dizer assim Olha Aqui tu tá passando do ponto Então tem horas Que ela tá indo bem Só que aí ela exagera Aí a gente volta Aquela questão Tela é teatro infantil É porque eu acho Que assim A feiticeira Como é retratada no livro Aliás Eles pegaram basicamente O livro E passaram direto Pra 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 TV Sem nenhum Sem nenhum Grande trato É E eu acho Que a feiticeira No Feiticeira guarda-roupa Né Ela tem essa questão Muito inumana Na verdade A gente vê isso Mais ou menos Logo quando a Lúcia Chega Daí o O O senhor Tom Vai lá e pergunta Ah Mas o que é que você é Você é uma anã Você O que que é Você é uma humana Tipo A gente percebe Que existe uma coisa Muito inumana Ali dentro De Narnia Tipo A feiticeira Com certeza Não é humana Ela não age Como a gente É Então eu acho que Acabou sendo passado Isso Mas não foi passado De uma maneira Que tivesse sutileza Que é diferente Da Tilda Né Do livro Quando já tem Muita mais sutileza De Ah Ela realmente Não é humana Tipo Ou pelo menos Ela é uma feiticeira Uma bruxa Mas no caso Ela sabe fingir Aqui só ficou Ela é uma bruxa má É Aí também Tá a questão Dos jogos de câmera Porque tem hora Que você consegue Acreditar Que ela é uma gigante Mas tem hora Que eles escolhem Meu Deus do céu A composição De cena entrega Totalmente Que ela Que o menino A criancinha É quase da altura dela Aí acaba Totalmente a magia Pior É que nunca houve Né Ai gente O pior que eu fico Com pena Porque tipo assim Aquela Primeira Primeiras cenas Dela Que ela tá No trenó Tu compra a ideia De que ela É uma feiticeira Assim poderosa Contar a primeira cena Dela no trono Dela no castelo Também Aí A necessidade De ter aquela questão Dela ficar vagando Aí nessa brincadeira Ela vai se aproximando Da criança Ela fica do lado Do menino Minha tá quase batendo No ombro dela Perdeu totalmente A imponência Não Amigo A parte onde ela levanta Vamos Podemos parar Um momento Vamos parar Um momento Para apreciar A tosquice De quando ela levanta Porque isso é tudo Pra mim Sabe O que acontece Quem lê o livro Quem já ouviu Outro episódio Sabe que tem aquele momento Onde a feiticeira Né Ela Pensa Hum Um humano Vou matar Né Porque afinal Se apropesia Fala de quatro Garotos humanos Então Seu Matata De boas Aí o que acontece O que você Pensaria Né O que você imagina A feiticeira Levantou E apontou A varinha Mas Não fez nada Aí o que acontece A BBC Vai lá Com toda a sutileza Do mundo E a Bárbara Kellerman Ela levanta Com os braços Erguidos E faz Rá 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 Fábrica de memes Meu amigo Faz rá E aí o anão Anão Tá tão Na cara Que o anão Ele tem que Aí dizer Mas E os outros Se a gente Poupar ele E aí Ela ainda Com os braços Erguidos E a boca aberta No ar Aí ela para E diz Oi garotinho Mas Felipe Ela tava Tentando Ganhar o prêmio Dela Era o Oscar Tape Dela O pior A feitice É um personagem Tão interessante Que a gente Fica aqui a noite Todo dia Só falando dela Novamente Sim E nós temos Também agora O melhor casal Que é um dos melhores Personagens Dessa série Que é Carrie Shade Como a Como o senhor Croquete Que no caso O senhor Castor E a Lesa Nicole Como senhora Castor Senhora Croquete E a gente tem Que explicar O motivo Do senhor Croquete É por caso Que se você Olhar essa série Ouvinte O formato Da Da fantasia Do senhor Castor É exatamente A forma De um croquete E ele E ele Fica andando Sem se mexer Você só consegue Ver a boca Dele se mexendo E o olho Fica uma coisa Muito Ai meu Deus Do céu Mas é bom Saber que pelo menos Alguém passou Esse perrengue Todinho Pra seguir Pra alguma coisa Pelo menos A senhora Croquete Conseguiu Um outro Forte Importante Assim como Pedro Ela foi a senhora Patchmore Em Dalton Webb Só que Ela conseguiu Uma escala Um pouquinho melhor Coitado Foi ele Foi ela o contato dele Ele chegou assim Ah Eu trabalhei contigo Aquela vez lá Não consegue Um lacar Pra mim fazer Sem falar Com o diretor Ei querida Tem um papel Aí Um papel Gente Inclusive Eu tenho que pagar Uns boletos Não Ainda Ainda O seguinte Tinha aquela História Dos vídeos Dos bastidores De que A fantasia Era tão incômoda Que quando os atores Caíam pro lado O que acontece Que aí Nas cenas da neve Os atores E a atriz Assim eu acho Eles às vezes Caiam E eles não conseguiam Se levantar Então vocês tinham Pessoas que eram Chamadas de Beaver Retriever Que era pra Pra pessoa Levantar Porque só conseguiam Fazer isso sozinha Então na minha cabeça Ela conseguiu Cair em cima Do menino Pedro Ou então O Pedro ajudou Ela a se levantar Então Eu tenho uma dívida Pra esse menino Eu vou pagar Essa dívida De algum É meu É de que não Agora é isso Tem que ser Ai meu Deus Enfim A gente tem Um par de salgadinhos Salgadinhos falantes Lu Comente Os salgados Eu quero muito Os seus comentários Da caracterização deles Isso Da caracterização deles Da fantasia E tudo Ai gente Sei lá Sabe Eles podiam muito bem Ser uma daquelas pessoas Que ficam nas barraquinhas Segurando placa Tipo Como a croquete aqui Da esquina Não sei É horrível É tudo horrível Nessa série É tudo horrível Gente Nada vale a pena Nada vale a pena Nossa Aliás Isso aqui Na verdade Eu devia receber um prêmio Por assistir esse negócio Entendeu É tudo ruim É tudo ruim A única coisa que valeu Nessas fantasias Foi as figurinhas Que o Gabriel fez Porque senão Não tava valendo nada Entendeu Não tava valendo nem O fom da semana passada Mofado Eu queria Eu queria muito Tirar essa dúvida Com vocês Vocês acham Que se eles tivessem Tentado fazer Com fantoches Teria ficado melhor Teria ficado melhor Se eles colocassem Gente vestida De cachorro quente Do que se eles tivessem Tivessem colocado Com fantoches Olha Eu acho que eu tô Entendendo Por causa de Você tinha uma série Experiência nesse tipo de coisa Porque você já tinha na época A Fibira Sésima E os Muppets E já tinha toda Uma indústria Especializada Em fazer interação De fantoches Com atores humanos O que eu ia dizer É que Por exemplo Outro tipo de solução Que eles usam No visual É fazer os animais Mágicos Que voam Um dia Desenho em 2D Assim É ruim Mas É menos pior Que uma pessoa Vestida de croquete Eu gostei Comparado com os outros Eu vou fazer Esse comentário depois Mas enfim Não, peraí Vamos lá Agora vocês acham O que é que é pior Senhor e senhora croquete Ou Martin Stone Como Maldon O chefe Da inteligência Da pessoa Eu Nossa Não Eu vou falar aqui Com vocês Desculpem Vocês lembram De Os Saltbancos Aquela peça Do Chico Buarque Cara Aquilo ali Me pareceu muito Os Saltbancos É uma versão Pobre De Os Saltbancos A única coisa Que eu gostei Do Malgrin Até porque Gente Vocês não assistiram A série Entendam uma coisa No final No final não Perdão No final de um dos episódios Tem um momento Que os irmãos Pervens Chegam na casa Do senhor Taminos Quando ele foi levado E eles leem Uma carta Deixada Ai meu Deus Esse momento Esse momento Não sei Ele já foi linda O porquê Que ele foi um traidor Porque ele ajudou Os cílios de Adão E de Eva Naquele mundo E o que acontece A câmera dá um close Na carta No pergaminho E aparece O ator Do Malgrin Lendo Mas gente É muito tosco Porque aquela maquiagem Malfeita de lobo Que parece um gato Atropelado É ótimo João Espera aí Você não está escrevendo direito Olha aí O que acontece Eles abrem a carta E aí o que aparece Não é só o ator Lendo a carta É a cabeça De Martin Stone A cabeça De Martin Stone Aparece em croma Aqui no fundo Flutuando Tal Com um fantasma Uma assombração Ele com aquela cabeça Com orelhinhas De lobo E o focinho postiço Um focinho Um focinho postiço E ele dá um uivo E o João Episódio Melhor que Playhanker João Toira Teve a cara de pau De virar pra mim Dizer Que eles se esforçaram Pra fazer essa porcaria Mas olha Foi a construção De personagem Porque quem estava Lendo a carta Pedro E quem o Malgrin Luta depois Pedro Foi construção De arco Entre os dois Aí Olha que só O arco Narrativo É o Como é que chama É o O Recomposition O A Aqueástica Foi a queástica Apresentada aí Exatamente Nossa Uma construção Narrativa dessas De inimigos mortais E nós temos também Outra Dessa vez Um animal Mas um animal Muito importante Que é o Aslan Que na verdade Foi interpretado por Três pessoas Praticamente Por quê Porque a cabeça A cabeça dele Era um animatronic Contornado por rádio E um controle E a parte do corpo Era duas pessoas Uma atrás Uma na frente Como se fosse aquele Cavalo de peça De escola E aí quem fazia a voz Era uma terceira pessoa Que fazia a voz depois Que daí quem foi Acreditado como o Aslan Que seria o William Todd Jones Que fez a voz do Aslan Em Em Slow Motion Gente Não tem desculpa Você me coloca Essa porcaria Dessa dublagem Tosca Dessa Dessa pós-produção Ridícula Tudo ruim Tudo ruim Gente Não vale a pena Essa bodega Vocês viram me dar Um prêmio Por assistir isso Pior e pior Que eu já tinha caído Quando essa parte Quando vocês já tinham chegado Nessa parte aí Da série Entendeu? Eu tive que assistir Essa coisa Sozinha Em casa Perderam meu tempo Entendeu? Eu não tinha nem um salgadinho Nem uma pipoca Pra afogar Não tinha nem um croquete Foi tortura Entendeu? Na frente da minha roda Na frente do meu croquete Não acho justo Eu acho que Vocês deviam mandar pra mim Entendeu? Um prêmio Muito amor Gente Mandem comentários Mandem muito amor pra mim Porque isso foi tortura Não foi Não é justo Não foi legal Entendeu? Eles estavam rindo Estavam achando graça Porque eles estavam rindo Todo mundo junto Assim é mole Agora senta pra assistir Aquela porcaria sozinho Pra você ver Gente Se algum ouvinte For psicólogo Por favor Ajuda a nossa amiga Que eu acho que ela Tá com a esposa traumática É sim E o Rani Corre aqui Eu tenho uma coisa Pra dizer sobre Aslan Slow Motion Só isso Que eu queria dizer Por isso que não vira série Ele fica falando Ele fica abrindo a boca Muito devagar E a voz O cara fala normalmente E daí Fica tipo Muito bizarro Porque não dá o sinto Na coisa Porque ele é muito devagar Bizarro Você tá sendo gentil O cara já precisa O cara já precisa Falar devagar Porque a voz A boca abre Assim E aí o cara Tem que falar Assim Pra tentar Aparecer natural Eu não sei Realmente Eu não sei Não Mas a melhor parte É o Aslan saltando Com toda a certeza Calma Mas a gente vai chegar Vai deixar Pra depois Vamos chegar Porque a gente ainda Tem que falar Do senhor Thomas Jeffrey Perry Olha Ele parece um pedófilo Na interpretação Parece um sequestrador Se eu Na idade da Lúcia Chegasse um cara Com aquela cara Vamos tomar um chá Na minha casa Eu ia sair correndo E gritando Não ia com ele Tomar chá na casa dele Ei garota As expressões O diálogo Gente É assustador Dá medo Não coloquem as crianças Pra assistir isso não Gente Eu acho a pena Porque é um diálogo Que é tão carinhoso Tão simpático Você consegue perceber Que aquelas pessoas Assim De imediato Criaram uma conexão Na série Fica uma coisa Muito creepy Fica muito Sobrio Bora eu saber Da onde que eles tiraram Que eles podiam ganhar Um prêmio Por programa infantil Sendo que era Praticamente Uma ode A pedofilia Que era um filme Que errou Aquela Gente Aquela floresta Durante o dia Ela é bonita Mas durante a noite Parece assim Realmente Nossa Não Não deve ser a mesma floresta Porque O que acontece Eu assistia Uma série Que passava na TV Cultura Que é Eu acho que americana Chamada Teatro dos Contos de Fadas Que era Que era apresentado Pega Chega do Val Acho que o João deve conhecer Porque é da época dele Brincando amigo Mas E aí Tipo As florestas Tinham todo Aquele efeito De tipo Névoa Assim Pra aparecer de noite Mas era Nas cenas Assustadoras Então eu não entendo Por que eles tomaram Essa decisão De tipo Transformar A floresta Lá Tipo Num negócio Assustador Parece que vai O Jason vai aparecer A qualquer momento E atacar Eles abusaram Do gelo seco Também Porque tinha Muita névoa Muita Mas é porque Teve uma hora Que eu tava pensando Que era pra poder mostrar Como era Narnia Sobre o reinado Da feiticeira Isso sou eu Tentando passar pano Na série Mas assim Até a forma Como a câmera É posicionada Como o diálogo É dirigido Não dá certo Não dá certo Vamos ser sinceros Agora Vamos incorporar Um pouquinho Da ira de Luana E vamos fazer assim O que deu certo Nessa série Aguarda Que tem uma sessão Vem aí Na pauta ainda Vem aí Aguarde Pera aí Mas eu acho Que a gente tem que Deixar o método Pra um ator Que eu acho Que foi o serviço direito Que foi o professor Diggory Kirk Eu acho Que o Michael Aldridge Ele foi um bom professor Ele aparece pouco Na série Como no livro Mas ele faz O serviço direitinho Não é um Diggory Brad Que nem o do filme Mas Sabe por que ele salvou O episódio Que ele apareceu Quando ele olhou Eu falei assim Ela Ela costuma mentir Não Então só Podemos fazer O que é mais sensato Para todos Que é Cada um cuidar Da própria vida Eu adorei Que isso foi pra você Foi sensacional Então a gente pode aqui Dizer que Ele foi o único Que merecia duas coxinhas Ao invés de uma E ele merecia uma coca Ao invés do Guaranadoli Olha Mas eu vou tirar O prêmio Das coxinhas dele Porque Ele basicamente Ganhou isso Porque a Maísa Disse que ele deu um shade Ele falou assim Eu tenho que ganhar Uma coxinha Todos os dias Mas você merece Então cadê Minhas coxinhas Eu quero ser pago Você falou assim Até eu Amigo Vou estar te mandando Duas coxinhas Tá bom Você já fica Aguardando aí Eu tá chegando Tá Tudo bem Aguarde o Guaranadoli Guaranadoli E agora temos uma sessão Sobre curiosidades gerais E easter eggs Que é Boatos que a melhor parte Da série São os easter eggs Nós temos também Uma entrevista Que foi feita em 2003 Pela BBC mesmo 14 anos depois Da série ter sido Exibida originalmente E daí Nessa entrevista Eles contam que Um pouco sobre Como foi gravar E como foi A vida deles depois E o auge também É que eles falam que Eles ficam meio Chateados Porque hoje em dia As pessoas não reconhecem Mais eles na rua Mas às vezes Assim A atriz que faz A Lúcia Diz que Às vezes as pessoas Falam assim Nossa, teu rosto É muito familiar Mas eles não sabem Dizer de onde é Porque ela fala assim Ah, eu fiz na Arne BBC E daí a pessoa Eles estão Totalmente diferentes Hoje Tem aquelas pessoas Que quando A atriz que fez Matilda O filme do Danny DeVito Tu bate o olho nela É a mesma cara De Contra a criança Agora Todos eles estão Totalmente diferentes Não tem como Reconhecer não Amiga Desculpa Não Fora que eles fizeram Eles fizeram Crônicas de Narnia Da BBC Se fosse eu Que tivesse feito Essa porcaria Eu estaria feliz Que ninguém viu Que ninguém lembra Que ninguém nem sequer Vai me associar A essa bodega Ah, mas tem alguém Que assistiu Neil Gaiman Neil Gaiman Essa é outra curiosidade Porque o escritor Neil Gaiman Ele é um grande fã De Narnia Ele já falou isso Várias vezes Ele tem até um conto Que ele escreveu Que é quase Uma fanfic Mas é maravilhosa Também Que é sobre A personagem Suzana E ele conheceu Narnia A partir dessa Adaptação Ele só foi Ele viu a adaptação E se interessou E aí Por causa dela Foi assistir Foi ler os livros Então a gente só tem O conto Problem of Susan Por causa dessa série Algumas coisas positivas Dessa série Então a partir daí A gente vê que talvez A programação infantil Da época Não era exatamente Muito boa Né gente Mas até aí Até a TV Cultura Errava né gente Vamos admitir Tá falando de Gloob Gloob É Eu tô falando Exatamente disso E nós temos também Outra curiosidade Muito interessante A atriz Que faz a Suzana Nessa série aí A Sofia Koch Ela Os filhos dela Eles aparecem No filme De Leon A Feiticeira Guarda-Roupa Sabe vocês Não sei se vocês vão lembrar Provavelmente sim Quando os Pevens Entram no trem Na cena Da abertura Da música Eles tem Tem duas crianças Naquele trem Junto com eles E depois as crianças Ainda saem um pouco antes Eles ficam Assistindo pela janela Eles indo embora Uma menina de trancinha E um outro menino também Essas duas crianças São filhos dessa Atriz que fazia a Suzana No nome deles é Brandon e Cassie A gente vai colocar A foto dessas crianças Pra quem tiver curiosidade Nas nossas redes sociais Aguarde Isso Eu espero não ser processado Por isso E eu acho que Como o Gabriel comentou Mais cedo O filme Da Leon Feiticeira Guarda-Roupa Presta muitas homenagens A série Escolhas de estilo De cenas Alguns trechos São mantidos E você vê que eles estão Na verdade Aquele filme Me parece agora Uma adaptação Tanto dos livros Do livro Como também Da própria série Porque Cara Tem muita homenagem Assim Do que eles aproveitaram Muita coisa da série Só que feita De uma forma Melhor E com mais sensibilidade Só que feita De verdade E não jogada Na tela É Realmente É uma adaptação Pensada Para mim E tem várias cenas Por exemplo Que existem no filme Que não tem no livro Mas que tem na série Também São Coisas que eles pegaram Da série Não só visuais Por exemplo O Unampium É muito parecido O design da casa Tem umas vigas Grandes na parede Assim Que se tu olhar A cena do filme A sala do guarda-roupa Tem as mesmas Tipos de vigas E mesmo Posicionamento Assim É muito igual E não só a parte visual Como a parte do roteiro Também Tem muitas cenas Que tem no filme Que tem nessa série Também Como A sequência Da conversa Do Sr. Tuminos Com a Lúcia Sobre o pai dele A porta-retrato Tudo isso São coisas Que não especificam No livro Mas que a série fez E o filme Depois reaproveitou Uma coisa Que é importante Relevar também Que tipo Eu acho que Falando sobre Esse fato Do Sr. Tuminos Fala sobre o pai E ali Fazer todo um contexto Histórico Eu acho interessante Porque mostra Vamos trocar figurinhas Sobre o mundo Vou te apresentar aqui O que é o meu mundo Eu acho isso Muito interessante Na verdade Na verdade Outra coisa que eu lembrei agora É que o visual da Lúcia Ele também é muito parecido Apesar da atriz ser diferente Mas é o mesmo cabelo Chanel É o mesmo tipo de vestido É o mesmo cardigan Que ela usa Muito parecido Ah não Mas aí eu vou falar Eu não acredito Que eu vou fazer isso Mas eu vou defender Disney aqui Porque Porque até aí É uma adaptação De algo que aconteceu Durante os anos 40 Então não tem muito Pra onde fugir De tipo De estilos De época De como as crianças Se vestiam De roupa De como as As casas eram Não é como se fosse Tipo Fosse realmente Fazer uma grande diferença E tipo Sei lá A cena do trem Que tem No filme Na série Até aí Faz sentido Em questão de adaptação Porque você realmente Tem que mostrar Que as crianças Um Saíram de casa Para a mansão E que elas saíram de trem Qual é a melhor maneira Disso Fazendo uma cena Despedida delas De casa No trem Então tipo É a maneira visual De storytelling Mais básica Então acho que Não é nem Pode até ser Uma Uma Homenagem A série Mas também pode ser Uma coisa que só Aconteceu Não Mas eu acho assim Que Por exemplo Acho que dá pra Meio que pensar Que Os diretores Produtores do filme Eles claramente Viram essa série Antes E eles Quiseram assim Ah É quase um easter egg Assim mesmo que não é intencional Assim Gabriel acho que você Tá pensando demais Sobre isso Acho que você já tá Criando aí coisas aqui Não Sim Não aconteceu Entendeu Não Eu vou defender Essa série Até o fim Não Gabriel Gabe Aqui Assim De mim De mim Sendo sincero Você descobriu O story tag Do chifre Do túminos No filme E você se empolgou Não tem mais Não tem nada Além disso Agora É verdade Uma coisa Eu acho que Todo mundo Todo mundo pode Concordar aqui O guarda-roupa Da série Da TV É bem feito É bonito Eles realmente E ele tem o entalhes Ele não tem o espelho Na porta Tem os entalhes Igual do filme Olha aí Outras referências Apesar dos entalhes Serem diferentes E eu acho que assim Foi um investimento Num guarda-roupa Pra poucas cenas Que ele foi usado E você vê realmente Assim que é um móvel Bem feito E as cenas Que eles estão passando São bem feitinhas Quando as crianças Estão entrando no armário E Até pra poder A gente sair um pouco Das polêmicas Eu queria até Perguntar pra vocês O que é que vocês Consideram como Ponto alto da série Começando Pela Maísa Pra poder Que eu acho que a Maísa E o Gabriel Estão sendo os mais pacíficos Aqui Não é mesmo Produção É mesmo Eu vou passar Pano sim Assim É importante Ele levar em consideração A época E Sei lá Eu sou muito essa pessoa Tipo assim Ah se fizeram assim Era porque era o melhor Que eles conseguiam fazer Na época Eu sou essa pessoa passiva Então tipo Vou sempre achar um jeito De passar pano Isso é um defeito Pode ser as vezes Ó amiga Mas a gente tá falando Da série Não fazendo alta análise Então vai valer Com um ponto positivo Vai valer Com um ponto positivo Está na listinha agora Eu tenho Três pontos positivos Para avistar Pois fale aí amigo Eu diria assim Que a série Ela é muito fiel Ao livro Tem gente que Pra muita gente Isso é uma coisa positiva Pra mim não necessariamente Eu acho que por exemplo O filme Muda muita coisa E muda pra melhor Mas a série assim Ela se propôs A seguir o livro Muito fielmente Quase cena a cena E os diálogos Também são quase inteiros Retirados do livro Às vezes até um pouco Cansativo Mas ela é Não tem como dizer Que ela não é fiel ao livro É porque ela é O outro ponto Foi que eu comentei Que esse filme Segundo o meu Redken Eu não aceito Que não é O filme de 2005 Ele tem Uns elementos visuais E muitas coisas Que inspiram essa série Então talvez Se não tivesse essa série O filme teria demorado Mais pra sair Ou poderia ser Bem diferente Do que ele é Porque já teve Essa coisa Só que não É mesmo que se fosse Tipo Não Gabi Continua Desculpa É mesmo que fosse Por exemplo assim Quando tem um material Base ruim Uma primeira adaptação ruim Dá pra ver O potencial Que ela poderia ter tido E fazer uma coisa melhor Então Talvez se essa série Não tivesse sido tão ruim O filme não teria Tido tão bom Pode ter Não Tem lógica Não está falando Com certeza E o terceiro ponto Qual seria É porque aí Eles já sabiam O que não fazer Tudo igual Exatamente Mas essa é lógica Olha aí Fãs de Eragon Vocês ainda Têm uma chance Gente Gente Deixa só o Gabriel Terminar o terceiro ponto Dele Aí eu abro a palavra Pra Lú Pra poder Descansar A série O terceiro ponto Positivo Pra mim Seria que Em certa medida Eu ainda acho divertido Foi divertido Assistir a primeira vez Que eu vi Foi divertido Ver com vocês De novo Quando a gente viu E eu achei que não Paula Você assistiu Sozinho E achou divertido Eu assisti Não Assim Vou defender Meu ponte Porque eu também Assisti Porque eu também Assisti Sozinho Antes E tipo Eu assisti tudo Tá bom Que eu não achei Tão divertido Assim Mas eu Aguentei Até o final Mas é isso aí Essa é a palavra Você aguentou Até o final Tá Peraí Mas assim A gente deu a palavra Pra pessoal Que achou as coisas Positivas Tudo muito bonito Agora Vamos agora Apontuar Os pontos baixos Da série Por favor Não economize em palavras Ou seja Tudo Felipe Lona Fique à vontade Olha Eu acho que a gente Tem que deixar Lona Por final Porque aí Ela vai poder Descorrer Seu TCC Mas assim É Doutorado Aqui A semiótica Da adaptação Da BBC De Leão Feiticeiro Guarda-mão Uma passagem Para o inferno Exatamente Assim Eu gosto Muito De que A série Seja muito Fiel aos livros Mas como Transposição Assim Da história De uma mídia Pra outra Ficou muito arrastado Sabe É uma coisa Que realmente Não precisava De seis episódios A gente pode ver Claramente Que Eu acho Que foi um negócio De tipo Ah a gente vai passar Isso aqui Numa semana Aí faz seis episódios Aí pra ir passar De segunda Até sábado Por favor A gente precisa De um especial Aí de Natal Um negócio assim É por isso que os atores Não tem química E gravaram Todas uma semana só É claramente isso Eu tava vendo Aquela entrevista Deles Dando entrevistas Já adultos E eles falaram Que eles só foram Fazer Eles só foram Se conhecer No último teste No teste final Então assim Pelo que eu entendi Na entrevista Eles não tiveram Muito tempo De laboratório Pra poder se conhecer E tudo mais Eles só fizeram Eu acho que Esse teste Junto pra ter Essa intimidade Assim mas logo Começaram as gravações Então realmente Não teve tempo Pra poder se preparar E muito não Eu acho que isso Acaba sendo Acaba muito aparente Dentro da série Porque realmente Não apenas Não tem química Entre os atores Como também Parece que eles Não pegaram O personagem muito bem Tipo Por mais que eles Estejam Aqui é Ator criança A gente A gente tem Ótimos atores Crianças E a gente tem Os atores Crianças Que tipo Numa época A gente era o que tinha Porque nessa mesma época A gente tinha ET Com aquele elenco infantil Maravilhoso E da Inglaterra Mas aquele que vocês pontuaram Também A série também Ela realmente Parece ser bem mais antiga Do que ela era E tanto que Quando eu comecei a ver Os trechos da série E as fotos Eu apostava Juro por Deus Que essa série Era do começo Dos anos 80 Ou então Final dos anos 70 Mas por causa Daquilo que eu comentei Ela me lembrava muito O teledrama De Jane Eyre Que eu tinha assistido Desde a forma Como é dirigido Iluminado Cenário É muito parecendo Um teledrama De 50 minutos Sabe? Nossa Não Teve uma vez Isso eu contei Quando a gente Estava assistindo Porque todo mundo Assistiu junto A série Menos a Luan Por isso que Ela dá pistola Mas eu lembro De quando eu Porque muito antes Do podcast Eu já tinha pesquisado Mais ou menos Eu sabia da existência Dessa série E aí Quando eu fui Atrás de uma imagem Da feiticeira Para saber Como ela era A imagem que eu encontrei É ela no bosque Naquela cena Que ela quase Matou de mundo E a imagem A qualidade da imagem Era de tal forma Que eu pensei Que a série Era preto e branco Eu fiquei Tipo Pensando Que essa série Era muito mais antiga Não, cara Eu ia falar Vocês estavam perguntando O que vocês estavam Fazendo em 2009 Em 2009 Eu estava Assistindo essa série Por livre e vontade Livre e espontâneo Livre e vontade Você sobreviveu? Tem resposta Você mesmo, hein? Sobreviveu Mas como um bom personagem De Lovecraft Não ficou muito bom Da cabeça, não É verdade Olha só Talvez a minha sonfic Tenha surgido Por causa dessa série Ele viu coisas Ele viu coisas Mas assim Eu acho que De uma série De seis episódios Alguma coisa Se salvou Então eu vou pedir Agora Por favor Que vocês Com toda a bondade Do coração de vocês Me digam Cena Ou cenas Que vocês gostaram Mesmo que seja Para humor Mesmo que seja Para meme Começa, Maísa Ah, menino Eu já vou falar Porque A cena que mais Que mais Eu estava Ansiando Para ver Quando eu li o livro Reimaginava Reimaginava Era aquela cena Que A feiticeira Ela está conversando Com Com Aslan E aí Naquela hora Que tipo Ela sai assim Ai, como é que eu sei Que você vai Cumprir sua palavra Aí ele dá Aquele rugido E ela sai Desembalada Na minha imaginação E gente E na série É exatamente Exatamente O que eu imaginava Ela saindo Ah, pegou Açainha Assim Gente Parecia Exatamente Na minha cabeça Era assim Que eu imaginava Quando eu li o livro E nossa Foi assim Para mim Foi a melhor parte Porque foi a parte Mais assim Que eu li Nossa Foi exatamente assim Cumpriu a expectativa E é o exemplo Perfeito Do porquê Você não precisa Ser fiel A obra original Exatamente Felipe Vamos lá Destrua Nossa Eu tenho vários Eu diria Quê? Eu tenho vários É meme Também pode ser meme É por isso que eu defendo Felipe Exatamente Exatamente Nossa Eu acho que toda vez Que o anão Da feiticeira Aparece Para mim É um momento De felicidade Sabe Para mim É O olharzinho Dele Para ela E principalmente Aquela cena Que eu falei Que ela levanta Aí diz Mas você Se você não matar Ele Aí Ela para E pensa E tipo É verdade Aí abaixa E começa a falar Com o Edmundo De novo Nossa É incrível Incrível Aqui Deveria ser mais apreciado Para mim A arte moderna Sério A arte contemporânea Outra cena Para mim Que é igualmente Incrível Aslan Com as meninas Aslan Indo em direção Voando no céu Alaranjado É incrível Para quem não Viu a série É a cena Que o Aslan No caso Estava correndo Com elas No dorso deles Para ir até a casa Da terceira Só que nessa série Ele voa Literalmente Ele dá um pulo E sai voando E as crianças Que ensinam A gente Essa é uma cena De Chapolin Colorado Perfeita Exatamente Eu lembrei da história Sem fim Aquela cena Não A história sem fim É perfeita Amiga Ali a Chapolin É Eu quero uma montagem Dessa cena Com o tema Do super meme Com o tema De história Eu quero montagem É porque essa cena Tem um potencial Tem um potencial Memético Ai não Mas tu Gabriel Diga isso Só o voz Eu vou Por valor de meme Eu diria a cena Do Aslan também Que é o auge Mas Uma cena que eu gostaria Assim De ver Por exemplo Uma cena que não tem No filme É a cena que a feiticeira Encontra os animais Lá Ceando de Natal Apesar dos animais Serem toscos E ser estranhos É uma cena que eu gostei De ver Porque Tem no livro E a gente não tinha visto antes Foi Tinha a forma Como eles filmaram A parte que ela ataca Eles não ficam lá Essas coisas todas Mas assim Eu acho que não ficou Também Mas ficou Passou o que precisava Ser passado Eu tô até com a gente Fazendo essa pergunta Mas vamos lá Luana E aí Ok Ok Gente Deixa eu fazer um disclaimer Aqui Pra vocês não pensarem Que eu sou só uma chata Entendeu Olha No começo Eu fui começar a assistir Essa série Com o pessoal aqui Do podcast E eu tava completamente Preparada Entendeu Eu tinha pizza Eu tinha refrigerante Eu tinha doces Entendeu Então Tava tudo beleza Até aí Pra mim Tava sendo até engraçado Porque eu assistindo com o pessoal Eles tavam fazendo várias piadas Eu tava rindo E pra mim Tava sendo tudo cômico Tanto é que Pra mim A minha parte favorita É aquela parte Que o senhor Castor Tava se escondendo Das crianças Se escondendo assim Sabe Completamente Só que não Entendeu Assistam Que vocês vão saber Não passem por essa tortura Entendeu A gente acaba Descobrir Que o grande problema Da Lu Na verdade É comida É fome É fome É aquela propaganda Do chocolate Você não é você Quando está com fome Uma coisa assim Exatamente Exatamente Não gente Mas é sério Eu fui terminada De assistir isso Eu tinha chegado Do trabalho Tava um pouco cansada Eu falei Ah Fui terminada De assistir Pra Que Pra Que Que eu fiz isso Bom Agora Eu vou buscar Meu cancelamento Porque na verdade Eu vou indicar Duas cenas E uma foto Olha só Meu Deus Eu sei Que o pessoal Esculhambou muito As animações Mas eu acho Que comparado As animações Com algumas Fantasias E alguns cenários Eu até achei Que foi uma solução Assim que Na minha cabeça De doido Eu acho Que os animais Em desenho animado Os que precisavam Voar Os que precisavam Atacar voando Foi uma solução Porque imagina Como seria Se eles tivessem Botado um bando De bonequinho Com fio Atacando as pessoas Ia ser Ia ser péssimo Se alguém assistiu Burdeme Que vocês sabem Do que eu tô falando É Bom Mas se Bonequinhos voando Com fio Você tem certeza Que era isso Que eles iam fazer Eles iam colocar Gente fantasiada Pendurada no teto E você sabe disso Olha Esse é um podcast Familiar Que tentam suavizar O trauma dos ouvintes Tá bom Mas eles não iam Nem ter dinheiro Pra pendurar as pessoas No teto Que teto Não tem teto Gente Grua Tá aí pra isso Mas enfim Voltando Eu acho que a animação Até que funciona Tá E eu Assim Os atores Furando o ar Com a espadinha Fica tosco Fica tosco Mas acho que Com o efeito geral Da cena Até que pra mim Não ficou tão feio não Então Você está dizendo Que você prefere A pantera alada Do que aqueles Do que aqueles Samurais esqueletos É isto mesmo João Me cancelem Tudo bem Agora A cena que pra mim Acho que funciona Direitinho A questão da câmera A questão do cenário E até a atuação Dos atores mirins É a cena Que eles estão Atravessando o guarda-roupa E que eles entram Em Narnia A primeira vez Os quatro irmãos juntos É macabro O cenário de Narnia De noite É macabro Mas assim Acho que até a parte Que eles saem Do guarda-roupa Fica bonitinho sim E pra mim O melhor meme Que Gabriel Ainda tem que completar O pack Porque não tem Essas imagens É do Nas imagens Dos vídeos de bastidores Eles pegaram O animatronic de Aslan E colocaram Óculos de sol dele Então eu quero Uma figura daqui Meu Deus Eu preciso disso Aslan na praia Eu preciso dessa imagem Eles fizeram também Eles botaram Uma toquinha Pra ele dormir Dessa daí eu fiz Essa já tem E já é uma das minhas Favoritas e mais utilizadas Agora assim gente Eu vou pedir pra vocês Serem econômicos Mas eu vou pedir As piores cenas Começando com a Luana Olha eu Sinceramente Eu não sou capaz Eu não tenho Essa capacidade De escolher Eu não Não tenho nem Por onde é que eu começo Entendeu? Tudo é Assim É opção Infelizmente Gente É tudo ruim Assim Não façam o que eu fiz E cheguem De repente Despretenciosamente Querer assistir essa série Gente Não façam isso Porque Vai ser tudo ridículo Vai ser tudo ruim Vai ser tudo péssimo Vai ser tudo exagerado Vai ser tudo completamente Uma merda Ou seja A sexta série Alimentados E tomando cerveja De preferência Ou então vinho Alguma coisa alcoólica Um negócio relaxante Bêbado mais rápido A dica é Amigos pra zoar Comida e álcool Pronto A bebida Pra te deixar bêbado Mais rápido De preferência Não tem como escolher É tudo tosco É tudo tosco Não tem Vocês não podem virar Na minha cara E dizer Que tem alguma coisa Que salva ali Gente Não tem Maisa Nada assim O que é que é de pior Ali Olha assim Isso aqui Não justifica De forma alguma Eu tô indecisa Eu tô indecisa Entre o leão Como um todo E a cena Em que a Feiticeira Cai Né Entre aspas Da Nochedo No fim Eu tô Na dúvida Entre essas duas Coisas Tá ligado Que super Tipo assim A câmera Tremendo Ela tentando Vibrar Na mesma Na mesma Linha Não funcionou Não deu Gabriel amigo E aí Tu que foi o grande Defensor da série Vamos lá O que é que tu Não salva O grande Defensor Equipação do pano Mas O auge Pra mim Negativo Que eu nem lembrava Que tinha acontecido Isso Eu lembrei Só quando Eu vi Agora a segunda Foi o Edmundo Falando com ele mesmo Só que Numa projeção Atrás dele mesmo Eu tinha esquecido Do Edmundo Esquizofrênico Senão eu teria colocado Isso como Plus Gente E é sem necessidade Nenhuma Sem necessidade Nenhuma Aquela cena Eu vou tentar Passar o pano Pra isso Vou tentar Eu acho Pera Felipe Deixa eu molhar Meu bico Depois tu esculhamba Eu acho O seguinte Eu creio Que aquela Montagem dele Falando com ele mesmo Era uma forma Do roteiro Demonstrar Pro público A dúvida moral Que ele tinha Dentro A dúvida interna Que ele tinha E aos poucos Mostrar a jornada Pra reforçar A questão da redenção Tipo Ele não é Só mal Ele é tosco Ele é tosco Mas ele tem as dúvidas Se o que ele tá fazendo É correto ou não E aí Eu acho que é isso Mas assim Eu entendo Eu concordo Mas isso não justifica Que foi Isso não quer dizer Que foi bem feito Não 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 João João Assim Eu tenho Duas palavras Pra você Aliás Eu tenho Deixa eu ver Uma Duas Três Quatro Selecionadas Tu treme na base Eu tô aqui Meu Deus Eu vou falar Maldição Residência Bly Manor Sabe? Você entendeu Você entendeu Assim Eu também vou colocar Essa cena Como uma das minhas piores Porque assim É o recurso Mais barato Do mundo Você colocar Ah A pessoa Tem um conflito Consigo mesma O que eu vou fazer Eu vou fazer Ela falar Consigo mesma Pra expor Esse conflito Do que ela tem Ah Eu achei muito podre Mas assim Tem cenas piores Tem a feiticeira Levantando Tem a cena da carta Daquele lobo ridículo Gente A gente A gente A gente A cena da carta Linkada no episódio Quando for lançar Presente de natal Pra mim Escolhi A pior cena É a cena da carta A cena da carta Também É Eu vou fazer uma thread No twitter As piores cenas Eu sou sério É porque a cena do Edmundo Ela é tosca E ela não faz sentido Ela é só ruim Mas as outras cenas Que são ruim Elas são ruim Meméticas Então eu gosto Então eu gosto Da morte da Jades Porque é ruim Eu acho Eu acho o seguinte Eu Apesar da cena da carta Ser muito Tosca É de mundo esquizofrênico Ok Mas eu ainda acho Que a pior cena A pior A pior Pra mim É Suzana e Lúcia Voando em cima de Asva Nem o tema do super-homem Salva aquela cena Pra mim Ai É É bem estranho mesmo Bom gente Eu não vou querer Prolongar Essa discussão E testar ainda mais A Luana Coitada Que isso já foi Rapaz Sim Então assim Eu queria convidar Cada um de vocês A falar direto No ouvidinho Dos nossos ouvintes Aqui E dando a sua impressão Da série como toda É boa É ruim Vale a pena assistir Só pra você passar raiva Ou pra rir com os amigos Por favor Gabriel Você que foi o grande defensor Você merece a palavra Eu tenho Eu tenho muito a falar agora Não Primeiro eu vou começar Me defendendo aqui Quer dizer assim O primeiro contato Que eu tive com essa série Da BBC Na verdade foi com a temporada De Cadeira de Prata E a Cadeira de Prata Ainda era Uma adaptação Que a gente nunca teve Outra E eu juro pra vocês Eu faço uma promessa aqui Que ela não é Horrível Assim que nem essa primeira Ela melhora bastante Ela é uma boa adaptação No fundo A Cadeira de Prata Pelo menos Você pensa que eu não vou cobrar Seu Gabriel Tá notado aqui Eu juro pra vocês Que não é tão horrível Ela é uma boa adaptação E no geral assim Eu recomendaria Para os fãs mais assíduos Ver as três temporadas Mas se tu acha Que é muito demais Eu recomendaria ver Só a Cadeira de Prata Já que a gente não tem Outra adaptação mesmo E provavelmente vai demorar Para chegar outra E que no fundo Ela é até que uma boa adaptação Ela é inclusive melhor Do que o terceiro filme Da Fox Mas a gente fala isso Mais profundo No outro episódio E um outro ponto positivo Que eu queria dizer É que vocês tendo em mente Essa série Já dá pra O ponto positivo É que a Netflix Não pode fazer uma coisa Pior que isso Então já é um ponto aí Para quando a gente for Analisar a série da Netflix Não vai poder ser pior que isso Tem muito o que pensar Eu acho assim Que eu valorizo Muito Muito Tipo Eu sou Quando eu leio um livro E E sei que vai sair um filme Eu espero muito Uma adaptação O mais fiel possível E eu acredito Que essa tenha sido A adaptação Mais fiel Que eu já tenha visto Por mais pastelão Por mais antiga Que possa parecer Sem o limite Claro Que se tem o limite Do tempo De um filme Que você Ah tem Ali 90 minutos Senão vai ficar maçã 100 minutos Senão vai ficar maçã Foi possível trazer detalhes Mesmo que os mais Chatos e arrastados De todos Assim Eu achei isso Muito bom Eu acho que Muito bom É que tá gente Olha Mesmo quando eu tava Assistindo com vocês Eu já tinha comentado Que tava arrastado Tava chato Entendeu Alguma Uma outra cena Ficava legal Porque a gente conseguia Rir e tal Mas E é justamente por isso Ficava legal Porque tinha Vocês faziam umas piadas E eu conseguia rir E pra mim tava tudo bem Mas antes Mesmo assim Já tava chato Já tava arrastado Entendeu Já tava bizarro Já tava muito tosco E assistindo sozinho Então Não faça isso Não faça isso consigo mesmo Eu tô avisando Não é a primeira E não vai ser a última vez Que eu tô avisando isso Leves a saúde mental Então não é Não é gente Não tem desculpa Pra isso aqui Gente É ruim mesmo É ruim A única palavra Que tem pra isso aí Que é Que é ruim Ruim mesmo É o fundo do poço Acho que não tem mais Como cavar isso Olha que tem O filme da Fox Nossa O filme da Fox Dá de 10 Essa boneca aqui Dá sim Aquela névoa verde Eu queria dizer Eu queria dizer que O filme da Fox Só supera em alguma coisa Essa série Porque eles tinham dinheiro Mas eu só conheço Assim É porque o filme da Fox Exatamente isso O filme da Fox Pegou isso aqui Que era o fundo do poço Pegou a pá E conseguiu cavar mais Entendeu Só que com o orçamento Melhor nada É porque eu realmente Eu fico dividido Eu acho um pouco complicado Meu Deus Isso é tão horrível Que eu não recomendaria Pra ninguém Eu acho Que tem assim A série realmente Não é pra todo mundo Ela é muito teatral E eu tô falando Não que ser teatral Necessariamente É uma coisa ruim Se você souber Como trabalhar isso Pra tela Fica uma coisa interessante Mas ela foi trabalhar Esse teatral dela No pior sentido possível Ela Como a Lu falou Ela realmente Não tem ritmo Ela As crianças Leem As crianças E os atores adultos Que eu acho até pior Eles são Não sabem interpretar O texto de uma forma natural Eu acho que Os atores que se salvam É o professor Diggory E a feiticeira Na medida do possível Mas por outro lado Ela realmente É uma adaptação fiel Ela É uma curiosidade Pra o fã Que quer ver Como foi Essas primeiras adaptações Assim Antes dela Só tem o desenho Mesmo E Não acho Não é fácil Você encontrar Na internet As peças de teatro Assim Pra você assistir Então Depois dos filmes É o que tem pra hoje Até a gente ter A série da Netflix Então Eu Tô fazendo essas considerações Pra você Ouvinte Decidir se você acha Ou não conveniente Assistir Eu assisti Foi divertido Pretendo assistir novamente Nem a Paula Spoiler Não é Não gente Porque além de ruim É chato Se fosse um ruim Ilegal Tipo sei lá Sharknado Um Sharknado um Parece o Sharknado três Parece o Sharknado três Entendeu Tosco E chato Não é divertido Não é bom Não é Não tem nada que salva Não tem nem o sentimento De De Fã Que Dá mais raiva Do que Do que realmente Sabe Ah não Não tenho nem palavras Felipe Você consideraria Que as Crônicas de ginagem Da BBC É o equivalente Sharknado Eu Eu acho que sim O Sharknado é legal Não Sharknado três Não é Sharknado um É a forçação Da forçação Da forçação Eu não sei Eu acho que funciona Eu acho que funciona Arrasou Falou tudo Tá querendo me comprar né Como entretenimento Você acha que funciona Eu acho como meme Eu acho que a equipe do podcast Vai se desenvolver Só nessa polêmica Se esse filme Se essa série Vamos dizer que para outras Funcionam E para outras Não funcionam E é isso E nós temos também O momento do Jabá Que tem todo o episódio E Felipe Tu tem um Jabá Para fazer? Nossa sim Eu tenho na verdade Três Jabás Para fazer Esse homem só trabalha Gente Ele é igual O Júlio Três empregos E Gabriel É a Rochelle Mas tudo bem Eu tenho Três empregos Enfim Primeiro Eu queria falar Do podcast Estação 21 O meu chuchuzinho Da qual eu sou Coordenador E eu também gravo Alguns episódios Nosso chuchuzinho Nosso chuchuzinho Sussuzinho Sissinho Ele fala sobre Várias obras de ficção Especulativa Então a gente fala Sobre fantasia A gente fala sobre Obras de ficção científica A gente agora Nesse momento Em que estamos gravando Estamos falando sobre As feiticeiras Na cultura pop A gente vai falar Sobre lobisomens A gente vai falar Sobre crepúsculo A gente vai falar Sobre as aventuras De Jack Shanto A gente fala Sobre desenhos animados Sobre séries Sobre tudo Então se quiserem ir lá Vão lá atrás No feed Está disponível Tanto no Spotify No Anchor E no Google Podcasts O Estação 21 Além disso Vocês também podem Encontrar Esta voz sensual Que não está falando Mas está escrevendo No site Coop Geeks Que é um site Do qual eu Também escrevo Que eu faço resenhas Sobre séries Sobre filmes Sobre representatividade LGBT Então procurem lá Coop Geeks A gente tem o site E todas as redes No Twitter No Instagram E no Facebook Também é Coop Geeks É C O I Fem O P Geeks E Eu tenho Um Jabazinho Pessoal Meu Também conhecido Como Antologia Onde eu publiquei Um conto Que a antologia Não morre no final Que foi publicada Pela editora Resistência E onde eu publiquei Um conto meu Que o Gabriel Elogia muito Ele me dá Vários biscoitos Segurete Uma coletânea de contos LGBTQIA+, Escrita por autores Nacionais LGBTQIA+, E na compra De cada um dos livros Como essa última Publicação da editora Resistência Essa editora está Fechando as portas Então a cada compra Uma parte do lucro Vai para o Projeto Quem Bindera Que doa binders Para pessoas trans Binárias e não binárias Para combater Sua disforia Então É um projeto Muito legal Então se vocês quiserem Apoiar autores nacionais E quiserem apoiar Esse projeto Também vão lá Atrás do livro Que ele está lá Disponível E ele está um Amorzinho É sempre bom A gente Comprar um livro Sabendo não só Que ele é de qual Como também Que ele está vinculado A uma boa causa Então gente Por favor Vamos lá comprar E prestigiar Nossos autores brasileiros Vamos comprar O Livre O Orendino O Felipe Mencionou a estação Ali Estação 21 Eu tenho mais um motivo Para vocês irem lá No feed de estação Porque esse episódio De hoje Sai no dia 31 de dezembro E se vocês voltarem Um pouquinho no feed Dia 13 de novembro Teve um episódio Que é um episódio Bônus Que é um Conselhável 13 Que é uma live Sobre leitura De fanfics E tem uma fanfics Sobre a Jade Exatamente Ora, ora, ora É uma fanfics De origem Das Jade Com muitas coisas Muitas informações Que foi escrita Por mim E pelo Felipe Então vocês vão gostar Bastante É verdade Crossover Crossovers Gostaria Se você é uma garota Escritura de Para mim É o pior livro Muito obrigado E seu menino Um abraço Um abraço Feliz ano novo Um abraço Um abraço Também Nos episódios Muito obrigado É a minha empolgação É minha empolgação Por ela Por ela Por ela Se fosse a Luana Fazendo essa pauta Nem ter o episódio Não ia ter pauta Gente Oi Foi uma merda Sim Por favor Vamos lá Tá Vou começar Um Três Espera 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 Cinco Dois minutos Que eu tenho que pegar Uma coisa aqui Segurando audiência Não O Gabriel Ele todo se prepara Três Dois Dois Tá bom Tá bom Tá bom A gente faz a apresentação Que só entra depois Pequeno Quem que entra depois Ah é verdade Eu falei Que não precisa Tá aqui Nossa Obrigado Eu ainda estou ouvindo Eu fui pegar um óculos Para minha mãe Mas ainda estou ouvindo O podcast As baladas de Narnia Visa discutir a obra De C.S. Lewis E suas adaptações Para o cinema E para a televisão Convidamos vocês A nos contratarem Pelo e-mail Baladas de Narnia Ou no Instagram E no Twitter No Arroba Baladas de Narnia Até lá Está terminado Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL